É cristão, o rei da porta, dispostos para cantar. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. É cristão, o rei da porta, dispostos para cantar. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. Os terrenos do Oriente viveram sonhos do fogo. Caranqueiras, vestidos, imenso o Deus do mundo. Os terrenos do Oriente viveram sonhos do fogo. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. O Senhor do Pé-lice, os nossos campos com o céu. Viva o mundo, viva a paz, viva o Senhor nesta casa, que estás na falta de paz. Vá cruzar as despedidas, pela hora do seu pé, boa noite até ao lado, onde Deus descovo é. Vá cruzar as despedidas, pela hora do seu pé, boa noite até ao lado, onde Deus descovo é. Onde Deus descovo é. Onde Deus descovo é. Senhoras estamos chegando, para o rei vos cantar, mas eu já vos avisamos, e mas não pudemos mais. Também nos pedimos desculpas, por motivos de expressar, mas esta noite sempre foi, uma noite de cantar. Pois nesta noite, ninguém se dá de dançar, é noite em que todos bebem, este grupo escutai. É um grupo, um grupo, um grupo, que é tudo de nos trazer, amor e felicidade, alegria e família. Para todos festas solitão, é o que vos desejamos, e que cantem com alegria, assim como nós cantamos. E agora de nos permitir, também nos vamos viver, que pedi a luz um pouco em luz, se quereis oferecer. Abre águas portas, convidei-nos a entrar, somos um grupo de jovens, que é tudo de nos salvar. Ficamos agradecidos, pela vossa gentileza, boa noite até ao ano, pois voltamos de certeza. Abre águas portas, abra águas portas, convidei-nos a entrar, somos um grupo de jovens, que é tudo de nos salvar. Ficamos agradecidos, pela vossa gentileza, boa noite até ao ano, pois voltamos de certeza. Ficamos agradecidos, pela vossa gentileza, boa noite até ao ano. Parabéns, com alegria, tudo de noção. Мitor do soldado era AO. Engenguei-senos ao ano. Bem-tes식os ao ano, pois voltamos decessors. Tchau, Tchau. O Pioto. Vossa, Tchau. Tchau, R mócola, OK.